Eu estou em tarde do fã e garantido da Mieta da Pachões O esplendor de beleza E tem cinco Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar Espeito meu foi garantido da Mieta soltar no ar É, 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 é... Então não é garantido Alegria de estação na polar A apresentação Da nossa porta estándar Se do melhor banho do mundo Daniela, dá mais voz Você te leva a meu Tô num alegria Amém. 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 Amém.